Estava querendo extravasar? Acho que faz tempo que a gente não faz um gol, não atua, então... Estava com vontade de extravasar realmente para colocar tudo para fora, porque para mim foi um mês e meio de muita angústia e sofrimento. Então, graças a Deus, eu pude colocar meu futebol, fazer um gol e ajudar a equipe Santa Cruz a vencer. Beleza. Agora, me fala do jogo como um todo. Ok, ok. Achou de bola só um tempo claro, mas de qualquer forma deu para você estar mais rápido. Acho que a gente treinou ontem uma situação para colocar em prática hoje, que seria um jogo com dois meias, eu e o Luciano ali, para alimentar o ataque e ter condições de finalizar. Então, acho que colocamos em prática e finalizamos. Tive chance até de fazer um gol, graças a Deus eu fiz. E criamos oportunidade também para os atacantes fazer o gol. Então, acho que foi um trabalho bem feito, uns 45 minutos bem trabalhado. Até para se soltar, não é possível voltar a competir, porque de qualquer forma tem adversário que vem para cá e vai competir. Claro, nós temos que ter o ritmo de competição, porque a gente tem que entrar na competição afiado, bem, todo mundo bem, no ritmo bom, porque a competição pode se iniciar a qualquer momento e a gente tem que estar preparado. Wesley, pelo tempo que você ficou parado, cada trabalho tem peso dois para você. Com certeza, eu estou trabalhando dobrado, porque eu tenho que recuperar algumas coisas que eu perdi durante a lesão que eu tive. Então, treinamento, coletivo, amistoso, para mim tudo é jogo, então tem que encarar dessa maneira. Esse torcedor do Santa Cruz, ele não tem limite. Uma quarta-feira à tarde, você viu que o estádio praticamente, com a lotação, boa demais, né? Claro, acho que o torcedor do Santa Cruz é diferenciado nessa situação. Seja em qualquer lugar que o Santa jogue, vai ter torcida. E nós temos que representar bem a camisa para que o torcedor possa ficar feliz. Entendido?